Sonora Nuno Rao, coeditor da revista Malarmagem. Eu queria que você falasse pra gente da importância de um sarau, que ele dá continuidade a um trabalho do Carvalho Júnior, que o sarau foi iniciado com a Joseneide, junto com o Carvalho, mas ele dá continuidade, e hoje você também, sendo um dos homenageados aqui, como é poder dar continuidade a esse trabalho de promoção da literatura também. O Carvalho Júnior, pra além de ser uma pessoa excepcional, ele ter sido uma pessoa excepcional, e que contagiava todo mundo com a sua bondade, o seu talento, o seu espírito coletivo, o seu espírito de reunião de pessoas, pra além disso ele tinha uma poesia, teve uma, deixou pra nós uma poesia de uma excelente qualidade, uma poesia que fala muito dessa terra aqui, que eu conheço ainda pouco, que eu preciso conhecer mais, mas eu conheço muito através da poesia do Carvalho. E poder estar aqui hoje, homenageando o Carvalho, e participando do sarau aqui, junto com o Joseneide, o Carvalho foi pra mim uma alegria sem tamanho, realmente uma alegria sem tamanho. Eu queria que você falasse um pouco da revista, como é que é o trabalho que vocês desenvolvem? A revista, ela cedeu, ela tem 10 anos, fiz 10 anos de existência esse ano, ela cedeu pela reunião de oito corretas, através das redes sociais, nós começamos a conversar, enfim, com uma dessas pessoas, a Marbeck, que teve a ideia de criar a revista, e aí foi convidando as pessoas que tinham esse debate, chegando com afinidades, e montamos a revista. E viemos nesses 10 anos, publicando, fazendo uma espécie de registro da produção contemporânea, em poesia e literatura, do modo mais democrático possível, privilegiando só a qualidade. É isso. Obrigado. Muito obrigado.